Bem-vindo à FAESDA, uma faculdade especializada em Medicina Integrativa, Ciências da Saúde, Ecologia e Sustentabilidade, Arte e Cultura. Agora, a Escola de Ayurveda torna-se uma faculdade e inaugura aqui em Porto Alegre um novo espaço dedicado ao ensino superior em diversas áreas. Nossa estrutura está localizada no bairro Auxiliadora, com café, biblioteca, sala de aula e laboratórios, núcleo de atendimento em Medicina Integrativa e muito mais. Tudo em um espaço moderno, que une tecnologia com foco em ensino e desenvolvimento humano. Contamos com uma equipe altamente qualificada, alinhada com os nossos valores, para promover aulas e atendimentos diversos. Além disso, nossa grade de cursos de graduação, pós-graduação e extensão contemplará o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento humano. Com cargo horário diferenciada e com oferta no formato presencial e à distância com predominância de aulas ao vivo. Esta é a FAESDA. Aqui você poderá fazer a diferença.